Você sofreu um acidente, recebeu auxílio-doença pelo INSS e mesmo após o término do benefício e retorno ao trabalho, sentiu que não consegue exercer mais suas atividades com o mesmo desempenho e força de antes? Então, você precisa conhecer o auxílio-acidente. Eu elenquei cinco curiosidades sobre este benefício que podem te auxiliar. A primeira delas é que, independente do tipo de acidente, seja a queda de uma escada, um acidente de trânsito ou até mesmo brincando com seu filho, praticando esporte, podem gerar direito a este benefício. A segunda curiosidade é que você pode receber este benefício junto com o seu salário. Então, você vai continuar exercendo suas atividades normalmente e receber o auxílio-acidente. A terceira curiosidade é que, independente da sequela, esta pode gerar direito ao benefício. Seja a perda do movimento do ombro, a perda da força muscular na perna, uma fratura na mão que te impeça de manuseá-la de maneira natural, todas essas lesões podem gerar direito a este benefício. A quarta curiosidade é que, para receber o auxílio-acidente, basta que você tenha a qualidade de ser segurado. Diferente dos outros benefícios, aqui você não precisa cumprir uma carência mínima para fazer jus a este benefício. Basta que, na data do acidente, você tenha a qualidade de ser segurado no INSS. E, por fim, a última curiosidade é que este benefício só cessa em duas hipóteses, em caso de aposentadoria ou óbito do segurado. E, por fim, a última curiosidade é que, em caso de aposentadoria ou óbito do segurado,